Música Às vezes, o simples fato de você estar em paz, já tinha o sossego. De muita gente, porque ninguém gosta de ver os outros felizes. De muita gente, porque ninguém gosta de ver os outros felizes. Música Procurando curar as feridas do passado, querendo entre ser a pessoa errada. Tentando se defender dos seus próprios erros cometidos. Tentando se defender dos seus próprios erros cometidos. Música 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 Música